Então pessoal, fizeram besteira aí no Santuário Perdido, não estão conseguindo fechar 100% Vamos descobrir o que está acontecendo, beleza? Fica aí no vídeo, vamos nessa Então pessoal, para quem acompanhou o último vídeo, eu falei do último médico naval aqui da fase do Guihara E aí falei, abre os baús e tal, deixa para abrir o principal no final, isso aqui e o outro Só que aí aconteceu, resetei minha fase para gravar o vídeo Aí fui fazer na maneira mais rápida, na hora de escolher as opções, fugir dos encontros naquelas caixinhas E o que aconteceu? Fechei a fase com 91% Aí vim fazer o tesouro de Odera, o duende já me avisou Cara, estou me batendo aqui e tal, vê se tu descobre aí Só que aí antes eu estava fazendo aqui, ele já tinha me dado a dica aqui do que estava acontecendo Então eu falei, não, deixa eu gravar o vídeo aqui para passar para a galera, beleza? Beleza? Lembrando pessoal, essas dicas, essa troca de conversa acontece no nosso Discord Então se você não está ainda na comunidade, cara, o link está na descrição, beleza? E se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ele é para membros Está aqui o botãozinho para virar membro, mais barato que um geladinho, beleza? Vamos entrar aqui agora no tesouro de Odera Para ver qual é o mistério aqui dessa fase, beleza? Eu limpei pessoal, todos, abri todas as portas, limpei todos os monstros Descei só essas pocinhas aqui que vocês estão vendo, tá? Beleza? Detalhe, observem aqui, está escondido aqui debaixo da árvore, tem um baúzinho aqui, está vendo? Então beleza, qual é o segredo? É a ordem dessas piscininhas aqui Então vamos lá, primeiro é o amarelo O amarelo está aqui O caba vai andar aí, vai demorar um pouquinho Chegou aqui, oferenda Já foi o amarelo, ele vai diminuir aqui um pouquinho Segundo é o verde O caba vai andar um pouquinho aí Aqui já é para atacar fogo Próximo, o azul Que está do lado de cá A cara não quer fazer a gente zigue-zague mesmo Chegou aqui Esfregar, é sacanagem E por último O vermelho Aqui Liberou E olha a porta aqui, olha o que aconteceu com a porta aqui Abriu, está vendo aqui, deu para ver que a porta abriu Então a gente vem pegar esse baúzinho aqui Prontinho, baú liberado Detalhe, observem aqui uma coisa Os personagens aqui tem muitos personagens de água e fogo Então eu estava usando o time de Natália, né? Só que o Fagner comentou comigo desde o primeiro santuário lá Que os times de suporte tem vantagem Então, o Zayt Lux morreu e Natália morreu, está vendo? Então o que é que eu fiz? Harkin Chifre negro Deixa eu ver até como é que eles estão aqui que eu não olhei Chifre negro Sanchez Harkin E a Merian A Merian fica se curando Não morre, certo? Então estou apostando nesse time Aqui agora a gente vai enfrentar só o O Boys, né? Tem como fazer o catado Ó, ele vai ter o texto aqui Mas observem Que aqui do lado Os caras tiraram a areiazinha Então não tem como você andar e pegar o ouro aqui atrás, não Você já tem que enfrentar o Boys Aqui tem historinha Eu vou cortar, né? Para não dar spoiler para vocês Tem gente que não gosta também E quando eu estiver derrotado aqui A gente volta Já avisei que vai dar merda isso Pessoal, eu voltei antes Para vocês sentirem meu drama Olha esse time aqui, brother Garel com o Brand O William E o Balberic Caralho Que Que Negocinho Complicado esse aqui, meu brother Então Eu vou tentar tirar o William Porque Pior que tem o Brand Dando o counter toda hora, né, cara? Vou ver o que eu vou fazer aqui, cara Se fodeu Não vou deixar vocês passarem Por esse sofrimento, não Vamos nessa Vou cortar aqui E aí eu volto com a batalha a ganhar Dois mil anos depois Então, pessoal Estamos aqui Finalizando a luta Detalhe Como eu falei para vocês O time é muito complicado de vencer E qual foi minha estratégia? Eu utilizei um time secundário Com orá Que é a Siris Time de fogo, digamos assim Para poder enfraquecer ele E agora Vim com o meu time principal Só para poder finalizar Beleza? Então Essa foi a minha tática Utilizada Para vocês saberem Porque realmente O time ficou bem complicado De ganhar E eu vi que com um sol ali Não ia não Beleza? Então finalizamos aqui Vamos ver a premiação Dessa fase Se está bacana Se não está Como é que está aqui Ops Estava querendo fugir Energiazinha E o baú principal Veja Ah, tem uma historinha aqui Mas deu Um sumãozinho Com duas pedras Eu ainda acho Porque essa fase Podia ser um sumãozinho melhor Uma coisinha mais Mais completa Mas Está aí 100% Tesouro de odéria Concluído E é isso aí pessoal Quem tiver Com algum problema Está aí o guia Para não ter dúvida Beleza? Então é isso Até a próxima Fui